O que é alienação parental? Alienação parental é o ato, é a prática de um genitor tentar cortar os vínculos do outro genitor com o filho e com a filha. Ou seja, o pai ou a mãe tenta afastar esse filho em todos os sentidos. Desde a questão da presencial física até mesmo os laços afetivos nos ligam. Isso foi diagnosticado há pouco mais de 10 anos, sempre existiu historicamente, sempre existiu, a gente fala que estão perdendo segundos para o processo de alienação parental. Existem vários exemplos na história e se a gente buscar na memória conhecemos várias pessoas nos nossos ciclos sociais que passam por situações como essa. Então essa prática é feita, desde como eu falei, do afastamento, tem situações aí que o genitor, lamentavelmente a grande maioria mães, aí a gente vê a gente sobre a questão da guarda compartilhada, lamentavelmente mães porque detêm a maior parte guarda dos filhos, uma cultura ainda antiga, errada, dá a guarda automática para a mãe. Mas lamentavelmente vamos dizer que 95% das mães é que mais aliena. Então desde a situação de simplesmente subir com a criança, desaparecer com a criança, até a desconstrução do respeito ao pai, acusações que vão desde ameaça a abuso sexual para que tenha esse afastamento do pai. Então é uma situação muito grave, como eu falei, diagnosticada relativamente... Você está vivendo uma situação dessa? Sim, sim, já há dois anos, três anos já há uma situação dessa, lamentavelmente. Um pequeno lindo, maravilhoso, que eu vejo de vez em quando com você nas fotos, no Facebook. Sim, mas o que acontece, talvez essa minha história, como a Concausa, e agora a gente vem criar um grupo, é um grupo informal, não é uma ONG, nada, que é o Grupo Igualdade, eu sou um grupo de debate, grupo de reflexão, parece que Deus não fez à toa, porque eu acabei pegando essa experiência de movimentos sociais, de vivência, e transformando essa questão pessoal numa questão de luta. E descobrir tantos outros, mães e pais, mais pais, lamentavelmente, que sofrem isso, e fazendo laços e amizades, às vezes contribuindo, ontem bem a gente se fala por telefone, por rede social, e acaba uma ajuda... Quando um acaba desabafando sobre, ai, eu não posso ver meu filho, eu não posso, eu quero ver... Existem situações gravíssimas, só se tem... O que o coitado liga para você, porque você é uma ONG, por causa de direitos... Não, 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 necessariamente, muito pelo contrário... Já é pelo grupo que vocês criaram mesmo. Não, criou-se... A minha participação, seja só recente, tem gente que está há mais de 10 anos na luta, na luta para, por exemplo, a aprovação da lei que identifica, que tipifica a alienação parental, que é a lei 12.318, de 16 de agosto de 2010. Então, essa luta é muito anterior, eu sou recente nessa luta. Então, as pessoas ligam muitas vezes para a solidariedade, a gente participa das discussões, a gente conhece as pessoas, não por ser um grande entendedor, é uma questão de solidariedade. E me afirmando, existem questões gravíssimas, só para dar exemplos, eu conheci um pai, eu vou preservar sempre, que ele é obrigado a andar, né, eu até pouco tempo andava também com uma série de documentos nas costas, se fosse parado, né, andar com vários documentos... Para provar que o filho é dele. Não, 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 pelo contrário, ele sofreu uma denúncia de abuso sexual do filho, que se ele fosse parado, detido, ou, como ele tinha uma medida protetiva, se armasse alguma cilada, do tipo assim, a mãe que fez a denúncia dentro da lei Mariana Pen, que lamentavelmente é utilizada de maneira errada, de maneira distorcida, leviana, para a falsa denúncia, né, há situações assim, na pessoa, na mãe que denunciou, ir no mesmo ambiente que ele está e chamar a polícia dizendo que ele está seguindo. Então, ele, para não ser preso, né, ele andava nos documentos, por um laudo e tal, que ele não violou o filho dele. Existem situações absurdas desse nível. Sim, sim. Exato, exato. Então, é de uma covardia, né, porque utiliza da criança, do próprio filho, como instrumento de provocar dor ao outro, desconsiderando qualquer dano que possa vir a essa criança. Psicológico, é. Qualquer, é, existe uma série de patologias que já são ligadas diretamente à prática da leção parental. Se você pesquisar hoje, graças a Deus, as redes, né, a internet já contribui nesse sentido positivo muito para isso, você consegue achar uma série de discussões que ajudam nisso. E aí, da luta de várias pessoas, que não foi minha, como eu falei, a minha luta é muito recente, veio essa aprovação da lei em 2010. Mas aí, identificou, mas ainda há algumas dificuldades dentro do judiciário. A partir desta luta, veio uma outra luta, que era mudar as mentalidades, né, e para mudar as mentalidades, né, você tem o princípio educativo da norma. E aí, houve um outro movimento nacional de pais e mães, as mães também sofrem a leção parental, não é uma questão de gênero, a gente tem que tentar discutir, é, colocar isso nas discussões, né, mas, lamentavelmente, majoritariamente das... Das mães contra os pais. É, das 20 milhões de crianças que se estima que sofrem a leção parental no país, majoritariamente, lamentavelmente, são mulheres. Foi a aprovação da lei, que foi aprovada agora em dezembro passado, da guarda compartilhada. Ou seja, ao final da relação dos casais, né, quando os pais se separam, independente dos laços que eles tinham, casados, não estávam, não, o judiciário tem que acatar automaticamente, a não ser que haja alguma discordância com o posicionamento, né, a guarda compartilhada. O que que é isso? Responsabilidades iguais em todos os sentidos. Responsabilidades iguais no tempo, responsabilidades iguais no processo de educação. Então, é um remédio, né, preventivo para a alienação parental. Se nós tivéssemos esse entendimento há mais tempo, muita gente sofreria menos. E aí, Mery, eu queria fazer uma declaração, é um pouco ruim, mas, assim, é como se fosse a alienação parental, como se fosse um câncer, literalmente. Se você identifica isso previamente, e toma as medidas necessárias previamente, você não sofre tanto e não leva a uma situação que nós chamamos de morte inventada. Você tem um documentário com esse nome, né? Sim, sim, sim. Então, quanto antes, aquele que identifica as práticas da alienação parental, tomar as medidas cabíveis, que muitas vezes você não toma medida, com medo, né, e aí aconteceu isso particularmente comigo, que aquela nação piorasse, né, que a situação se agravasse mais aí. Então, vários pais que não têm, às vezes, né, a vivência que eu tive, graças a Deus, ajudou nisso, né, a história que eu falei, não dos movimentos sociais, não só da Concausa, porque eu estou nessa há muito mais tempo, desde 85, eu estou com quase 5 anos, eu participo de movimentos sociais na Baixada Fluminense desde a década de 80, de alguma forma. E tu tem ajudado, inclusive, contribuindo muito para muitos problemas na Baixada Fluminense, dos direitos humanos, de tudo, enfim. Enfim, aí chega essa questão nova para a gente, e a gente não pode tomar isso só como um problema pessoal, porque, no seu lado, são 20 milhões de crianças passando por isso, e reafirmando o problema, é uma violação, é uma violência contra a criança. Os pais sofrem, claro que sofrem, sofrem muito. Só quem sofre mesmo é a criança. Não posso foder, só a criança mesmo que sofre. Principalmente quem sofre, sofre a criança. E aí, Benio, só para a gente concluir, no próximo dia 5, agora, vários pais e mães, Brasil afora, estão fazendo um ato simultâneo na frente dos fóruns, porque são vários desafios. O primeiro foi a identificação legal da Aliança Parental, da Lei de 2010, a aprovação da Lei da Guarda Compartilhada. Agora, o outro desafio é o judiciário acatar, reaplicar isso no dia a dia. Porque ainda a gente tem tido relatos de resistência, de juízes e juízas nessa questão. E muitas vezes, a gente tem discutido isso também, o advogado, ele opera de uma maneira extremamente leviana. para almejar lucro com aquele litígio. Ele orienta a falsa denúncia, ele fala, não, vamos botar esse guarda no lateral. E a gente tem discutido o seguinte, como é que a Comissão de Ética da UAB se posiciona contra isso, e a Comissão Federal, o Conselho Federal, tomam postura, porque ele, na verdade, está cumprindo ali o seu papel como advogado, mas ele está indo contra o ECA. Pelo menos, o meu entendimento de lei é este. Adriano, acabou, que pena. Mas olha só, Adriano, você faz assim, se bem que a semana que vem é aniversário, vamos programar para a tua vida, depois, para dar uma satisfação, porque vai ter esse encontro, dia 5, aí passando, vem no dia 14. Sim, sim, a gente volta aqui. E só para a gente concluir, no próximo dia 5, em frente aos fóruns do Brasil todo, aqui no Rio de Janeiro, em frente ao Tribunal de Jota do Rio, o fórum do Rio, vai ser na quinta-feira, dia 5, vai ser bem no horário do almoço, vai ser meio-dia, duas horas, três, a gente já está com vários outros pais e mães lá realizando esse ato. Muito obrigado.